Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Essa semana eu fiquei pensando em trazer alguma ideia nova aqui para o canal e então eu consegui criar, criação minha, essa ideia. Então eu decidi compartilhar com vocês. Vocês irão precisar de uma garrafa pet. Eu retirei aqui esse plástico que estava aqui, né? E vamos pegar uma tesourinha e cortar essa garrafa do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Porque essa ideia, gente, foi uma ideia minha mesmo, que eu fiquei pensando aqui, né? Em trazer algum vídeo diferente para o canal. Então eu decidi bolar essa ideia e por que não, né? Compartilhar aqui com vocês. Uma ideia que vai ajudar muita dona de casa, eu tenho certeza. E vocês vão amar com o resultado final. Então fica comigo aqui até o final do vídeo. Eu retirei aqui, pessoal, olha essa tampa que vocês estão vendo aqui, ó. Dessa largura assim. Ficou desse jeito. Agora a gente vai lá para o nosso fogo. Eu peguei aqui um prego, segurando com o alicate para não me queimar. A gente vai esquentar muito bem esse prego, porque vamos precisar fazer furinhos nessa garrafa pet. Eu faço um furo aqui no início, como vocês estão vendo. E eu vou medir aqui cerca de três dedos de medida de um furo para o outro. Então aqui eu coloco três dedos para dar a distância de um buraquinho para o outro. Então faz desse jeito aí na sua casa, certo? E assim você vai fazer sucessivamente. A cada buraquinho que você fizer, você vai medir três dedos. O total, pessoal, aqui deu oito furinhos. Eu vou fazer de todos os lados. Deu oito furinhos de cada lado. E você vai pegar a parte de cima da garrafa aonde não furou e vai fazer dois furos. Na parte de cima e também aqui na parte de baixo da garrafa, gente. Olha, ficou aqui os furos e também na parte de cima que eu mostrei para vocês. Ó, quatro furos aqui em cima, aonde a gente não cortou o fundo da garrafa, né? Eu peguei aqui os pregadores, prendedores. Não sei como que chama, né? Pregadores, prendedores. Então, aqui eu peguei um barbante. Você pode usar um barbante ou também um fio daquele de pesca, sabe? Aquela linha de pesca. Eu vou usar a linha de pesca mesmo. Eu vou cortar um tamanho assim, gente. Ó, não é muito grande não. Cerca aí de uns quinze centímetros. Então aqui eu pego a tesoura para cortar, né? Aqui o fio. Desse jeito. Não precisa ser muito grande não, pessoal. É quinze centímetros, tá bom? É um tamanho bom. E aí eu pego e vou passar aqui dentro desse negocinho que tem aqui, ó. Desse ferrinho, desse buraquinho. Você passa de um lado e passa do outro. Vai ficar assim, ó. Agora você vai pegar a sua garrafa pet e vai amarrar aqui no furinho. Cada furinho desse daqui você vai colocar um prendedorzinho desse de roupa amarrado, tá bom? Então você vai amarrando aí. Tenta colocar tudo na mesma altura, os prendedores, pra não ficar um mais alto, outro mais baixo. Então você vai amarrando. Cada furinho desse aqui da garrafa pet é um prendedor que você vai amarrar. E eu corto aqui com a tesoura, né? Os fiapinhos que ficam. Então depois que eu amarrei todos, ficaram assim. Nesse momento eu pego o barbante. Eu vou cortar aqui, pessoal, 66 centímetros do barbante. Tem que ser dois tamanhos. Você vai cortar um pedaço de 66 centímetros. E depois você vai cortar mais um pedaço de 66 centímetros. São dois pedaços do mesmo tamanho. Medindo aí 66 centímetros, certo? Depois que você cortar o barbante, a gente vai prosseguir aqui com a dica. Porque não parou por aí, não. Você vai pegar esse barbante e lembra daquele furinho que a gente fez lá em cima, na garrafa? Isso mesmo. Você vai passar esse barbante. Passa ele de dentro pra cima. Pra ficar mais fácil. Tem que ser, ó, a pontinha. Você coloca a mão lá dentro da garrafa e passa por cima. A ponta tem que ficar pra cima da garrafa. Coloca a outra pontinha no outro buraquinho também, passando pra cima. O fio tem que ficar pra cima, gente. Olha, desse jeito. As perninhas pra cima. Você vai fazer do mesmo jeito lá nos outros dois furinhos de baixo da garrafa. Pega o barbante, passa por dentro da garrafa, puxando a ponta para cima e passa aí também no outro buraquinho, puxando para cima. Simples e fácil. Gente, isso daqui é uma mão na roda. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Uma ideia que eu criei, que eu tenho certeza, né, que é uma praticidade pra ajudar muitas donas de casa. Já me conta aqui nos comentários se você gostou. O que você achou? Compartilha aí esse vídeo para me ajudar aqui na divulgação. Então, assim, gente, eu vou dar três nós aqui, ó, pra ficar bem seguro. Nós bem apertado mesmo. Amarra aqui bem apertadinho. E essas pontas que sobrou aqui do barbante, você não corta com a tesoura não. Deixa ela aí, tá bom? E vai ficar assim. Olha, o que a gente fez aqui, gente, foi um suportezinho pra colocar roupas íntimas. Isso mesmo, que legal, né? Isso daqui é tão caro a pessoa comprar um suporte de roupas íntimas. Então, você fazendo aí na sua casa, gente, isso mesmo, com garrafinha pet, reciclando. Você coloca aí as peças de roupas íntimas e vai ficar assim. Pode colocar sutiã, cueca, calcinha, de todos os tamanhos, tá bom? Que suporta muito bem. E eu amarrei lá no varal, gente. Olha, aquela parte de cima do barbante que eu falei pra vocês não cortar. Eu amarrei lá em cima. E fica desse jeito. E pode correr, ó, pra onde você quiser ir no varal, ó, que vai descer. Aí, depois que as suas peças íntimas secar, você só pode desamarrar aí do varal e guardar. Até a próxima vez que você for usar. Pra não deixar no sol, né? Ficar ressecando aí os prendedores. Então, você retira e guarda. E é isso, pessoal. Já vou finalizando por aqui. E até o nosso próximo vídeo.